As mudanças são tão velozes, são tão intensas, que o desafio de se manter atualizado, se manter relevante, conseguir acompanhar todas essas transformações, realmente é coisa para cachorro grande. Então acho que a nossa capacidade de continuarmos com o nosso prazo de validade em dia tem muito a ver com essa dinâmica de conseguirmos a cada dia levantarmos com a velocidade necessária para que a gente continue vivendo o nosso próprio tempo. Música